Bom dia galera, aqui é o Carlos Duarte com mais um vídeo aqui para o nosso canal CHD Informática E hoje eu venho aqui tirar uma dúvida de uma galera aí que quer ligar o seu PC no monitor de televisão Mas agora seria o desktop, não o notebook, como eu fiz um vídeo anteriormente Primeiramente você tem que ter uma placa de vídeo conectada no seu computador como essa aqui Ou outra, né? Outro modelo E que tenha aqui, né? Essa é a saída VGA, né? A saída comum de um monitor de LCD Que seria aquele monitor que está aqui no canto, né? Esse monitor aqui da LG Então galera, você teria que ter essa saída especial aqui, ó Que é a saída HDMI, exatamente Se você não tiver essa saída aqui, nada feito Por exemplo, eu não vou ensinar você a usar adaptador nunca Porque nunca deu certo para mim, entendeu? Então, não adianta usar adaptador galera Deixa eu encaixar aqui Encaixando aqui Encaixando aqui, ó, vocês podem ver O computador tem que estar configurado galera Tem que estar com a placa de vídeo instalada direitinho Esse aqui é o monitor que eu vou usar Que é o LG, uma televisão, entendeu? E vocês tem que vir aqui, ó No painel, no painel de controle, né? Lá do Windows 7 Ou do Windows 10 Que vocês tiverem aí Um painel de controle Vamos lá em hardware, né? Deixa eu dar um aqui Hardware E vamos em vídeo Em vídeo, né? Vamos lá Ajuste de resolução Poderia ser esse o caminho Mas poderia ser outro também Tá? Galera, olha só Aqui está apresentando para mim Dois monitores É porque foi detectado Que eu tenho um segundo Ou terceiro monitor Dependendo da quantidade de monitor que você tiver Então, esse monitor que está aqui Que é o comum Que é o número 2 E a TV é o número 1 Que seria essa TV aqui, ó M2250D Então, isso aqui tem que estar habilitado Tem que estar configurado Esse aqui Automaticamente vai aparecer Se sua placa de vídeo estiver instalada Entendeu? A placa de vídeo Você sabe Que ela tem que ficar instalada, né? No gerenciador dispositivo, galera Vamos lá em hardware Né? Gerenciador dispositivo E vocês tem que estar com ela detectada aqui Senão os recursos dela não vai aparecer Tipo aqui, ó Vídeo Aqui está a NVIDIA GeForce 8400GS É uma placa já mais antiga Então, galera Automaticamente Tando tudo isso correto Você vai poder fazer a ligação de dois monitores Sem problema nenhum Entendeu? Aqui, por exemplo O número 2 seria esse aqui Aí, dou um Eu dou uma mudada aqui, ó Para o número 1 Né? Número 1 E dou Em aplicar Aqui Vamos ver o que vai dar Vamos dar o que aqui Opa Vamos aqui Vamos Aqui era para estar Vamos identificar primeiro Que é o número 2 Que eu estou E eu quero Detectar O O outro Que seria esse aqui Né? Ok Não sei por que aqui não está dando Aí vamos colocar aqui, ó Monitor 2 Mostrar É... Monitor 1 Né? No caso Que seria esse aqui Aplicar Né? Vamos ver o que vai acontecer Tá lá, galera Ele detectou aqui o monitor 2 O monitor 1 Quer dizer Esse é o monitor 1 Aquele lá meu é o 2 Então automaticamente ele já detectou Só que Ele detectou E foi numa Uma configuração de resolução Né? Então esse aqui seria o 2 E esse aqui seria o 1 Então Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Duplicar vídeo Estender vídeo Então ele pode estender vídeo Né? E aplicar Vamos ver o que vai acontecer Automaticamente Vamos ver o que vai acontecer Isso Ele duplicou Né? Dois monitores Um com papel de parede E o outro praticamente já funcionando Então é aqui que é uma Tem um Tem um Tem um item aqui Que mantém até um certo ponto Entendeu? É Pra você aceitar ou não Por isso que ele voltou Com o monitor 2 aqui Né? Porque ele Ele tem lá Um Vamos aplicar de novo aqui Estender E vamos lá No monitor aqui Ó Aceitar Vamos ver O que vai acontecer Vamos aceitar Manteve Manteve Entendeu? Então agora Eu posso usar esse monitor aqui Como o segundo monitor meu Entendeu? E aquele lá Esse é Aquele lá O segundo Esse aqui é o primeiro Esse aqui é o primeiro monitor Né? Automaticamente Você vê aqui Que está mais em evidência Né? Primeiro monitor Então É isso aí galera Praticamente O meu vídeo Ele é Baseado nisso aí É a galera Que tem um pouquinho De dificuldade Vamos Vamos mexer mais aqui Tô com dificuldade De configurar Não consigo configurar Meu monitor Ele não consegue Detectar Então tem que estar Essas coisas configuradas Então aqui Você pode mexer Estender Duplicar vídeo Duplicar vídeo Você coloca Aplicar aqui Ele vai ter Dois monitores Funcionando Automático Automaticamente Tá vendo? O monitor Que seria o 2 E o monitor Número 1 Entendeu galera? Então quer dizer É tudo configuração A pessoa Às vezes fica doida Ah não consegui fazer A configuração Do meu monitor Mas ele tem que ter Aqueles itens Tem que estar configurado Direitinho A placa de vídeo Tem que estar funcionando Direitinho Entendeu? Com os drives certinho Então galera É isso aí Entendeu? Vamos ver aqui Mais um Alguma coisa Vamos colocar aqui Monitor Monitor 1 Vamos aplicar aqui Monitor 1 Então ele mantém Aqui o monitor 1 E ele Apaga o número 2 Entendeu? Então quer dizer O número 2 Eu não vou funcionar Vai funcionar o número 1 Entendeu? O número 1 Que vai funcionar aqui Então eu quero Funcionar o número 2 Aí eu venho aqui Aplicar Entendeu? Ele vai Manter aqui Sempre tem uma Tem uma mensagem Manter a configuração De tal Não sei o que lá Então É fácil galera Não é difícil não Então Essa foi minha dica De hoje No CHD Informática Para quem Está precisando Essa ajuda aí De configurar O seu O seu Desktop Que é esse computador Que quase Pessoas não estão Usando mais Mas Para trabalho Muitas pessoas Estão usando ainda Mas para lazer Eu uso mais o celular Ou às vezes Um laptop Então galera É isso aí Meu vídeo de hoje Tenha um bom dia Para vocês aí Curte o meu canal Compartilhe E é isso aí galera Tchau Um abraço Tchau